E aí, Batera, tudo bem? Seja super bem-vindo ao canal Batera na Igreja. Eu sou o Márcio Miguel e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma terceira variação do estudo do Paradiddle e com essa terceira variação você vai conseguir melhorar a sua coordenação motora e melhorar a sua sonoridade. Então, se você toca bateria na igreja, você já deve conviver aí com as reclamações de que o baterista toca muito alto, muito forte e tudo mais. Então, com esse exercício aqui, eu quero te mostrar como que você consegue, de uma maneira super musical, trabalhar os diferentes níveis de volume da sua baqueta. Então, nós vamos mostrar agora aqui notas acentuadas e notas suaves, tá? O objetivo é te preparar para tocar músicas difíceis, coisas mais complexas da bateria com menos volume. Beleza? Bom, Batera, então esse aqui é o terceiro exercício, a terceira variação de Paradiddle, tá? Se você não assistiu as duas anteriores, deve ter um vídeo aqui em cima, um link aqui em cima, para você acessar os vídeos anteriores. E nesse terceiro episódio aqui, eu quero te mostrar a acentuação de Paradiddle na terceira nota de cada grupo de semicolcheia. É isso. Então, eu vou colocar uma legenda aqui embaixo, tem uma legendinha aqui embaixo, e eu vou tocar bem devagar para você entender o raciocínio do exercício, tá? Lembrando que as notas acentuadas, você coloca bastante destaque. As notas sem acento, você toca bem suave, mas bem suave mesmo. Porém, elas têm que ser suaves, mas audíveis, tá? Ela não pode sumir, beleza? Então, ó, vou tocar só a mão para você ver aí como que faz a manipulação desse exercício. Vamos lá, bem devagar. Beleza? Terceira nota de cada semicolcheia aqui foi a nota acentuada e as outras bem levinhas. Então, agora eu vou tocar de novo a mesma combinação, um pouquinho mais rápido, para começar a dar cara de ritmo, tá? Vamos lá. E agora eu vou encaixar o bumbo. Vou tocar o bumbo na primeira nota aí para você achar onde está o tempo, beleza? Beleza? Tá, esse aqui é o exercício, tá? É o jeito de você estudar mecanicamente. Conforme você vai tocando, você vai desenvolvendo a habilidade de tocar mais rápido, tocar com a mão mais solta, né? Com mais confiança. E depois, eu sempre gosto de terminar o exercício mostrando uma aplicação numa pista, né? Numa trilha, beleza? Então, eu vou colocar uma trilha ali e vou tocar esse exercício aqui mais rápido, com musicalidade, para você ver como que a gente aplica isso na música. Antes de tocar, eu só quero te convidar a visitar o nosso site bateranegreja.com.br. Lá nós temos materiais desenvolvidos especialmente para você, temos artigos, temos estudos de bateria, temos um curso online que foi desenvolvido pensando especialmente no baterista que toca na igreja. Então, lá você vai aprender no nosso curso, você vai aprender a domínio técnico de mãos, você vai aprender a respeito de andamento, precisão, dinâmica, mapa musical, arranjo. Meu, tá tudo lá preparado em vídeo, apostila, play alongs, tudo lá para você aprender a ser um baterista mais seguro, mais eficiente aí na sua igreja, beleza? E quero também dedicar esse vídeo aqui ao nosso parceiro, a loja Drummarks, que é uma loja especializada em artigos de bateria. Tá aqui o site também da Drummarks, visita o site da Drummarks, dá uma força para a galera lá. Galera da Drummarks, muito obrigado pelo apoio, pela confiança, tamo junto sempre, tá bom? Beleza, batera? Então, vamos lá, vamos tocar esse exercício aqui e encerrar esse vídeo. Espero que você tenha gostado da dica. Se tiver alguma dúvida, já sabe, deixa aqui nos comentários. Eu tenho o prazer de responder todos os comentários aqui do canal. Fechou? Vamos lá, então. E aí 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 E aí